DJ Glennon, DJ Glennon, DJ Glennon Oh, salve! E aí DJ Feijão? É o da praia na visão É os beat do DJ Feijão É o da praia na visão What to do? Oh, oh, salve! Esse é os beat do DJ Glennon Eu tô junto pro DJ Glennon Ela quer voltar que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a raba na XJ Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pina a dar pros pés na porta Ela quer voltar com nós que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a raba na XJ Quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pina a dar pros pés na porta Ela quer voltar com nós que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a raba na XJ Quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pina a dar pros pés na porta Empinada pros pés na porta E ela vai sentar com força, empinada pros pés na porta Chutamos e contamos forte, agora ficamos no pacote Saí do pião da leste, costei lá pra zona norte Com base 200 gramas na corda de sete galos Moleque tá forgando, sentando com kit caro Passei quase a 120, acelerando na do estado Fuga na PMD, tudo entre tá lacrado As bichas tá no pico, hoje que é festinha Uma louca tá na fuga, exame em pé de alinha Tendo a CMD, ela tira a carruzinha Fica louca pela casa, brisando na minha No mundo dos loucos eu sou apenas mais um Agora que tá engatilhado, agora é só papum Sequência de rajada de balado A vida de criminoso não é pra qualquer um Não é pra qualquer um A vida de criminoso não é pra qualquer um Eu frisei na mulata, na cucarate E se eu te pego na quebrada, tá ligado? Eu tá com macho, é disfarça, mas cê faz graça E tá ligado, cê se joga, se me vê pela quebrada Nós desengola, joga uma bola E dá umas bolas, mas não engola Maloqueiro que essas ideias não cola Se for casada já nem brota Mas se for solteira cola que não é teu papo da hora De lembrar a época da escola que eu cansei de tomar bota Até ver que o mundão na volta Junto no dirujarte, está no papo reto Bandido, eu tô colando com os malota Foda, é que agora tem vários que cola na bota Mas nas antigas me deu as costas Nós se acorda Sei que o mundão é doido e tem vários que mete o look Que são poucos que não se destrói com as notas Que não se destrói com as notas Foda, é que agora tem vários que cola na bota Mas nas antigas me deu as costas Nós se acorda Sei que o mundão é doido e tem vários que mete o look Que são poucos que não se destrói com as notas Que não se destrói com as notas Ela quer voltar que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a rabana xj Ela quer voltar com nós e sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força e pinada pros pés na porta Ela quer voltar com nós e sabe que nós é foda Ela monta na garupa e pina a rabana xj Ela vai sentar com força e pinada pros pés na porta Ela vai sentar com força e pinada pros pés na porta É, tu é esquecido na lama Tu é lembrado na fama Quem bate esquece Quem apanha trama a vingança Tá querendo se aproximar Tá querendo sorrir meu sorriso Enrugida agora quer colar Sai pra lá, falso amigo Do lado só fiel de fechar Tô com o Glenn em feijão, o gado e o croninho Já salta a cena, vou tomar Segura que aqui é levada de bandido Tinha sido na lama lembrado na fama Quem bate esquece Quem apanha trama a vingança É picar nas piranhas que mete a paz Que não dava esperança Agora nós tá roubando a cena nos altos no Alate Indo da cara dos praude que vivem de glória Com esse chacota sou ignorante Passei de mil e duzentas e cinquenta Pleno domingo na Carlos Caldeira Com a bandida amiga da Vileira Que gama no pimentão Raspo a placa e ropo a cena Me lembro da cena e faço um poema E faço um poema Ela quer voltar com nós que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e na rabana XJ Ela quer voltar com nós que ela sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com o fio espinada pros pé na porta Ela quer voltar com nós que ela sabe que nós é foda Ela monta na garupa e na rabana XJ Quer voltar com nós que sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com o fio espinada pros pé na porta Ela quer voltar com nós, que ela sabe que nós é foda Ela monta na garufa e empina, ela vai dar chute, ó Quer voltar com nós, sabe que o pai incomoda Ela vai sentar com força, empinada pros pés na porta Empinada pros pés na porta E ela vai sentar com força, empinada pros pés na porta Ô, salve! Tchau